No estado da Bahia Mesmo trazendo dinheiro Ainda estava distante Do seu estadão mineiro Na casinha de um baiano Boiadeiro foi chegando Bateu palma no terreiro O baiano atendeu Mandou o peão descer Filharada do baiano Saíram pra conhecer Tinha uma filha moça Mais linda que a flor do IP Aquela beleza pura Dava gosto a gente ver Rebatendo o pó da estrada O peão pediu pousada E comida pra comer O baiano foi dizendo Propeão sinceramente A tempo que nós não vê o que comer Na nossa frente A fome que está deixando Os meus filhinhos doentes A seca por estes lados Tem acabado com a gente Pra encerrar nossa prosa Se tiver dinheiro Posa Com minha filha inocente A proposta do baiano Quase matou o mineiro Jogou a goiaca na mesa Daí todo o meu dinheiro Pegue tudo se quiser Sem luxo Sem luxo meu companheiro Pode fazer uma compra Pra comer o ano inteiro Menina ficou tristonha Quase morta de vergonha Chorava em desespero O peão montou no burro Já foi dando a despedida Ninguém deve aproveitar De um coitado sem saída Sua filha pode ter Um bom futuro na vida Dinheiro e eu ganho mais Labutando nesta liga Deus que perdoe você Ninguém deve se perder Por um prato de comida O que é o que é o que é o que é